Olá, com o apoio de Troncos Triângulo, Dinagro, Matrine e Gripa Barracas, está começando agora o programa Laços da Terra para você que é fã do mundo sertanejo. E hoje eu tenho um programa muito divertido, galera. Eu estive na Morada do Capial e por lá os artistas ficam assim, dando sopa. Eles gostam de ir para lá para curtir moda e para se divertir também. E o Emílio, da dupla Emílio e Eduardo, estava por lá assim, de bobeira, claro. Eu pus ele sentado no nosso banquinho e fomos cantar umas modas e contar umas milongas e você acompanha isso agora. Eu sempre falo para vocês que a Morada do Capial é lugar de sertanejo, aquela coisa descontraída. E aqui nós encontramos a companheirada. O Lucão está aqui, o Leandro. Viva! Olha, você já toca a mão na massa, hein, Lucão? Isso aqui é especialmente para você, meu companheiro. Gente, isso aqui é a Morada do Capial. Apresenta o seu menino. Olha, Felipe, é o Capialzinho mais novo. Eita! Altim, Nicis, Nicis. O Vaio está aqui também com nós, isso aqui é cantador dos Mió, deixa a câmera virar para cá. O Vaio também é cantador dos Mió, colega nosso aqui, já apareceu no programa com a dupla Vaio e Vael. Mas eu estou aqui, tem uma outra parte aqui que vocês não conhecem. Esse aqui é o Marquinhos, Capial. Eu já tive a oportunidade de gravar o Marquinhos cantando umas modas. A opa! Junto com o Pedro Paulo, o Paulo Vítor fazendo a viola, que eu não sabia. Mas o Emílio também está aqui, satisfação de eu ser aqui, viu? Olha, aqui os meninos arrumados. Satisfação, Greco. Nós vamos gravar uma brincadeira. Nós estamos aqui curtindo, esperando para sair o almoço. Hoje, mais tarde, vai ter show do João Carreiro. E quando chega esse povo aqui de segunda-feira feliz, aí vai juntando todo mundo, vai virando essa festa. Eles já chegam, já tem um churrasco fazendo, já tem um chopp gelado, já tem uma taca de queijo, já tem uma cachaça. O que aconteceu com vocês dois para vocês falar assim, nós vamos cantar aqui hoje. É só brincadeira mesmo? Não, nós resolvemos montar uma dupla. Falou que o Duarte está muito gordo, quer arrumar o Maimado e aguenta mais tempo. O Duarte está muito enjoado, ele vai estar com marguinha. A hora que isso chegar no Duarte, vai dar um barulho danado, hein, Greco? Brincadeira, brincadeira. É, morar do Capião é bom demais aqui, Greco. Que isso, que lugar. Um lugar único. Um lugar único. Você vem abençoado. Aqui tem uma atmosfera diferente de qualquer lugar que você vai. Eu gosto muito de estar junto com eles. Vamos cantar umas bandas, então? Vamos fazer um, lembrei um aqui, ó. Ah, não fez, hein. Eu vou sentar perto de vocês ali, que nós vamos ajeitar. Ô, Emílio, eu estou sabendo que você fez uma participação no programa do Sérgio Reis. Que você fez, porque o Sérgio Reis, eu gosto de usar ele muito como referência. Primeiro que ele já me padrinhou muitas vezes, eu acho muito, muito. Eu canto igual o Sérgio Reis, minha voz é bem parecida. E todo mundo me chama de Sérgio Reis. Então, é uma paixão que eu tenho no homem, que é fenomenal, né? Quem não tem, né? E aí, mas o Lucão estava me falando que você cantou, fez uma reclamação emocionante. É, cara, por incrível que pareça, foi o primeiro programa de televisão que nós fizemos na vida aí. A Redencional, a Emílio Eduardo, que era o Sérgio Reis. Eu acho que era do tamanho do Brasil que chamamos, né? Isso, tinha isso aí. E nós cantamos lá, Cobra Venenosa. A gente estava junto lá na época com as irmãs Barbosa. Vai ser bom, hein? Bom, né? Nossa senhora, é hippie, só vai te falar. O Marquinho está afiadinho, vamos cantar ela pra turma aí, faz a declamada aí pra nós. Vamos fazer, viu? Mas o Marquinho, nós estamos treinando tem muito tempo. É. Deve ter um minuto. Ó, quero mandar um abraço pro Emílio. É brincadeira esse negócio de trocar de dupla, viu, gente? Brincadeira. Vocês estão assistindo aí no Brasil. Aqui é só farra de gente que gosta da viola. Não, não largo o Duarte, não. Se eu largar ele, coitado, ele não sabe fazer mais nada. Brincadeira. Mãe da moda. Emílio Duarte já tem 38 anos junto, viu? Você está morando na Franca agora? Eu moro em Franca, o Duarte mora em Araxá. Ah, e dá pra tocar bem a carreira dos dois? Dá sim, dá. Hoje é muito fácil, né? É, Araxá pertinho também, né? Pertinho, né? É um tirinho de espingarda. Ah, então ficou fácil. Carrubão. Vamos ver se eu lembro, né? Vamos ver, Marquinho. Rasga o peito. Você talvez não conhece o veneno que as cobras têm, pois elas, quando dá o bote, balançam o guiso também. A cascaveta é soeira quando ela quer se brincar, balança o guiso contente na hora dela pegar. A urutua é perigosa, de ruim não se manifesta. É cobra tão venenosa que traz uma cruz da testa. Jaracuzulha, Deus nos livre quando ela chega a picar. Deixa o sinal dos seus dentes e a cicatriz no lugar. Mas eu me digo a verdade, por cobra eu já fui picado, por cascavé caninana e urutua esse malvado. De todas já me livrei desse veneno a marcura. Existe um contraveneno, por isso tudo se cura. Mas tem uma cobra no mato, cabocla lá do sertão, que traz o veneno nos olhos e ataca no coração. Por essa uma vez fui picado, um dia sobra maldade, que ainda traga o veneno na cicatriz da saudade. Já vai fazer quase um ano, que eu deixei o meu sertão. Por um veneno dos olhos, que atinge meu coração. Uma cabocla do mato, que tanto mal tem-me feito. Uma olhada me deu, foi um veneno perfeito. Essa cobra venenosa, cobra em forma de gente. Talvez a mais perigosa, pode matar de repente. Procurei tantos remédios, andei por toda a cidade. Mas tal que não existe, nada que cure a saudade. Agora vou repetir, a história mais dolorosa. Essa cabocla do mato, é a cobra mais venenosa. Eu tenho uma gravação de vocês dois, novinhos. Vocês foram gravar com a gente lá em Ribeirão Preto, moço. Mas vocês eram novinhos, vocês tinham a carinha murchinha, fininha. E vocês dois eram magrelinhos. As abeias não tinham juntado em nós ainda. Faz uns 15 anos isso já. É uma história, nós estamos resgatando algumas coisas do laço da terra. Algumas gravações antigas e tudo mais. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho é que aqui, eu fui acho que o primeiro programa que veio aqui na Capial. E foi entrando, aqui não pode entrar sem botina. Aqui não sei o que, nós botamos aquilo no ar. Deu uma explosão muito boa. E é bom que assim, a morada do Capial tem essa história de gravamos com o Pedro Mendes da Estrada, que já não tem mais. Gravamos outro dia, eu gravei com Matias e Matão. O nego chegava pra mim. Mó com o Paraíso que eu assisti. Mó com o Paraíso que assistiu. O pessoal chega e fala assim, mas aquele caboclo lá não morreu. Gente, aquele caboclo não morreu não. O que que acontece hoje, eu gosto muito de vir aqui ficar com os meninos, porque eles fazem um resgate da cultura e é mantenedor de cultura caipira. E eu tô puxando lá do baú do fundão. Se eu achar, eu vou colocar um pedacinho pra vocês verem. Esses dois moços aqui cantando, que era muito bom. Muito bem mesmo. Vem cá, a dupla hoje, quantos CDs gravados vocês já tem? A gente tá com 4 CDs, né? E com o quinto, que é uma coletânea. Não é uma CD de carreira, é uma coletânea, que é esse aí. Esse aqui é um CD de coletânea. São as melhores músicas do Emílio Eduardo, mas nós temos 4 CDs. Estamos preparando agora o quinto da nossa carreira, que se Deus quiser vai ser um sucesso também. Então vamos fazer o seguinte, eu sei que tem uma moda bonita pra mostrar aqui, que tá nesse CD aqui, né? E essa moda eu fiz pra mim. Você fez pra você? Pião de caminhonete. Eu vou gostar de uma caminhonete cheia de mulher. Eu também gosto. Eu também gosto demais. Ó, dinheiro, mulher e bicho de pé. Porque se o bicho não ficar de pé, não adianta nada, moçada. Sobe com a moda então, meu filho. Saindo daqui agora, turbinado de paixão, vou na minha caminhonete, que tem cor da escuridão. Traçada nas quatro rodas, não para no atoleiro, vou atrás de uma paixão, no triângulo mineiro. Meu chapéu americano, a bala larga 20x, meu jeitão de boiareiro, é assim que eu sou feliz. Ouvindo moda de viola, perto da mulher amada, dentro de uma caminhonete, não preciso mais de nada. É um touro pulador, é um touro pulador. Minha caminhonete gira, tira a lona da traseira, bota o som e o povo pira. Com você no pensamento, alegria, pita o sete, bate mais meu coração, mais que o som da caminhonete. Laços da Terra Oferecimento Dinagro Agropecuária Gripa Camping e Náutica Brasil 2021 Ou o Brasil acaba com a saúva Ou a saúva acaba com o Brasil A formiga cortadeira Trabalhava bem contente Porém que de repente Certa coisa apareceu E mesmo com a garoa Ela então não vacilou E para o formigueiro Logo, logo transportou É a isca resistente Que de cara foi matando E nessa briga com a formiga A isca resistente A umidade Sempre sai ganhando Produtor que usa Dinagro S resistente A umidade Dorme tranquilo Pois sabe que vai produzir Durante o ano todo Mesmo com a chuva E o orvalho da manhã Compre agora em nosso site A isca que repele a água Sem alterar sua estrutura E atratividade Dinagro S resistente Sinônimo de tranquilidade Dinagro Eu quero falar agora pra você Meu amigo Que é campista Que é pescador Que é desbravador Pra você que gosta de navegar Nossa empresa Gripa Náutica Já tem mais de 30 anos De mercado Fabricando capas Capotas conversíveis Pra barcos de alumínio E lanchas de fibra de vidro De todos os modelos Também Temos a Gripa Tents Nossa fábrica de barracas De camping canadense Com varanda E sem varanda E se você tem um grupo Uma alcateia Fazemos barracas Com cores especiais E logomarcas fixadas Na própria barraca Entre no nosso site www.gripanautica.com.br E compre tudo Em até 6 vezes Despachamos para todo o Brasil Gripa Náutica Há mais de 30 anos Com você Ô moçada O que vocês estão fazendo aí? Vamos acordar? Forta vida! Vem com a terra! 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 Antigamente Nem em sonho existia Tantas pontes Sobre os rios Nem asfalto Nas estradas A gente usava Quatro ou cinco Sinueiros Pra trazer os pantaneiros Do rodeio da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente O progresso Nossa gente Nem sequer faz uma ideia E entre outros Fui peão de boiada Por esse chão brasileiro Os heróis da epopeia Isso é moda Isso é moda Sergio Luiz Um abraço Sergão Todo esse povo Das antigonas No seu show Hoje Você tem que dar uma mesclada Emílio Eduardo Tem que cantar Alguma coisa Moda nova E moda velha Como é que vocês Leva isso Hoje em dia? Na verdade Você falou Num lance legal O Emílio Eduardo Sempre gostou A gente curte Muitas músicas modernas Tem dupla fazendo coisa boa Tem dupla fazendo coisa ruim Também Os antigos É tudo bom Então a gente mescla Bastante Mas o show novo Do Emílio Eduardo O DVD novo Saiu De volta ao passado Onde a gente relembra Músicos dos anos 80 Anos 90 Só pra enganar Tô falando De modas De compositores Tem uma música Bonita demais Mas nós vamos regravar ela Essa música eu conheci Através do Juliano César Que era nosso irmão Uma música do Joel Marques Que fala do pai Posso cantar ela? Pode, deve cantar O Brasil tá esperando Eu sem o Duarte Tem que ficar escolhendo As músicas que canta O Duarte que canta As partes altas Mas olha Olha essa moda Presta atenção nessa moda Marquinhos Lucão Mandão Olha que moda boa Essa aqui é uma música Que fala do pai Joel Marques Meu pai Tenho pensado em você A gente quase nem se vê Quase não paro mais em casa Meu pai Meu coração Está aí Mas eu sou feito Bem te vi Que não descansa Suas asas Sempre nesse corre-corre Dessa vida aventureira Sempre em busca de um horizonte Que jamais se alcança Ainda lembro os teus conselhos E não esqueço os teus carinhos Saiba que depois de tudo Ainda sou criança Me pegue no colo Me dê um abraço Que a vida é uma barra pesada E não para E a gente está sempre Perdendo pedaços E quebrando a cara O homem é um eterno Um eterno menino Por mais que o espelho Diga que cresceu Por ter me deixado Seguir meu caminho Meu velho Meu velho Valeu Valeu Meu velho Valeu Meu pai Por ter me deixado Seguir os caminhos Que o destino faz Valeu Meu velho Por onde eu for Por onde eu for Quando olho no espelho Me vejo te vendo No homem que eu sou Valeu 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 Meu velho Valeu 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 Rapaz Eu vou te contar uma coisa Para você Tem umas músicas A música de mãe É bonito de ouvir Mas tem umas músicas de pai Que emocionam demais Porque Eu tenho uma música Do César e Paulinho Que Olha lá Meu pai Com as músicas de jato E agora vem você Trazendo essa Essa moda Que valoriza muito O sentimento de família É Essa coisa de pai Filho Esse relacionamento bonito Parabéns pra vocês De trazer isso de volta Eu gosto muito Eu gosto muito de assistir de música Essa música é de um compositor Para mim um dos melhores Que é Joel Marques Esse cara só É fantástico É muita coisa boa Mostra aquela turma aqui Paulinho Está todo mundo aqui de boa Curtindo Estamos de volta aqui Para você que ligou essa televisão Agora eu estou namorado do Capial E eu vou policiar uma cachaça dos Capial Que é boa demais E ouvi história Porque é o seguinte O Marquinhos É um apaixonado Outro dia Eu acabei passando para o Marquinhos Uma coleção de DVD De CD Inteirinha Do Milionário Zé Rico Eu falei Já estou Já está digitalizado Não vou precisar disso aqui O Marquinhos falou Não me dá aqui Que isso aqui vai para os meus treks Marquinhos Você tem uma moda Que você viu o Emílio cantar E você está apaixonadinho Não Aqui nós estamos juntos Aqui para o Ziano Eu sou fã do Emílio Eduardo O repertório dele inteirinho É tudo bom Mas como nós estamos livres aqui Hoje ele está mostrando Os gostos dele pessoal Cantou uma moda aqui Com a resposta do Boate Azul Interpretou bonito E olha que resposta Normalmente não é um trem muito bom Eu não costumo ser bom Mas essa da Boate Azul Resposta da Boate Azul Eu vi o Joaquim Manuel Que era da Boate Azul Eu vi o Manuel Pouco antes dele morrer Ele gravou essa música A resposta do Boate Azul E eu apaixonei com a música E aprendi ela Então canta para o Brasil Fica registrado Se os copos falassem A Troncos Triângulo A Troncos Triângulo Fábrica Mineira de Equipamentos Agropecuários Oferece linha completa para você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de Pesagem Eletrônica Balança de Sapata Barra de Pesagem E Bebedouro Acesse TroncosTriângulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista Matrine Tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas Matrine é uma carecida inseticida Que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta O produto é indicado tanto para grandes culturas Como para hortifruti Agindo no controle e eliminação de diversas pragas Matrine é um produto natural Com essa formulação Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo Conheça mais sobre Matrine pelo site Isso é inovar com responsabilidade Isso é Dinagro Aí galera, eu sou o Chitãozinho? Aí Sou o Chororó pra mim Eu sou o Chororó, claro Acredito quem quiser Mas nós também estamos aonde? Aqui, Laços da Terra É isso aí Não importa se é Chitãozinho, se é Luciano Se é Chororó, se é Leonardo Ou se é Zezé de Camargo e Luciano Vocês acreditem no que vocês quiserem Mas nós estamos aqui no Laços da Terra Nós estamos Laços da Terra Por dentro Se os copos falassem Se os copos falassem Traria de volta Lá da Zona Sul Alguém que eu amei O que um dia encontrei Na Boate Azul Parece mentir Hoje estou sentado No mesmo lugar Bebidas Bebidas na mesa Bebidas na mesa Cigarro aceso Viu a relembrar Eu bebi demais Perdi ela hoje ouvir Sem rumo nenhum Sem rumo nenhum Se os copos falassem Onde está aquela dama Da Boate Azul Da Boate Azul Se os copos falassem Tirava de mim Tirava de mim A minha solidão Hoje o que me resta É a mesma orquestra E a mesma canção Casais abraçados Tão apaixonados Feliz a dançar Eu aqui nessa mesa Olhando pra porta Esperando ela entrar Parece mentir Hoje estou sentado No mesmo lugar Bebidas na mesa Cigarro aceso Viu a relembrar Eu bebi demais Perdi ela hoje ouvir Sem rumo nenhum Se os copos falassem Onde está aquela dama Da Boate Azul Eu nunca tinha ouvido essa resposta Nem sabia que tinha estranho Muito bem interpretado Essa música é bonita O Manoel Do Joaquim Manoel Que gravaram Boate Azul Ele teve um problema de saúde Teve um câncer E pouco antes de ele morrer Ele gravou essa música Eu já estava bem magrinho Então me marcou muito Mas a voz do cara Não mudou nada A voz linda do mesmo jeito Como se os copos falassem Eu te conheço já faz muitos anos E estamos tendo a oportunidade Hoje de pegar o Emílio Para você que ligou a televisão É o Emílio da dupla Emília Eduardo A voz encorpada Uma voz colocada Me lembra um pouco até o Mato Grosso Um jeitão a colocação Aquela coisa bem postada Quem me dera né Sinal de amadurecimento né Amadurecimento na carreira né Tem que ir aperfeiçoando né É eu achei muito bonito E sem falar que é uma das gravações Que eu mais gosto É aquela gravação que a gente senta aqui Sem compromisso Estava acontecendo Sem ensaiar É tudo no natural mesmo Acompanhado pela orquestra Olha os passagens bonitos Eu vou ter que encerrar essa entrevista hoje Mas eu queria encerrar com vocês dois Cantando uma moda de violão e viola E a hora que der certo Que o Eduardo estiver aqui pela Franca Porque agora gente O Emílio está morando aqui em Franca Isso aqui vira o quintal da casa dele Todo dia ele está aqui né Marquinhos Não sai daqui não E eu moro pertinho aqui ó Vamos fechar com a moda Vamos Vamos fazer pelo menos um pedaço né Vamos lembrando Não faz ela inteira Porque nós vai deixar o Brasil mais feliz É Vamos fazer aquelas noites Vamos lá Vamos ver se nós lembra Que moda que é essa Olha aqui ó Vem dos canoês Vem dos canoês Vem dos canoês Vem dos canoês Segunda-feira de tarde Tava caindo garoa Cheguei na beira do rio Peguei a velha canoa E a canoa foi rodando Ai ai Eu fui sentado na proa Lá no porto das araras Que o rio claro desagoa Vou entrando na vazante Água pesada Recoa Joga uma atarrafa na água Ai ai Tira peixe a gente soa Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê a presença dos meninos, tudo aqui da Capial e logo, logo nós estamos de volta com mais uma daquelas derrubadas que nós fazemos aqui no Capial pra vocês vamos falar tchau tudo junto? É isso aí tchau Brasil! É sempre bom poder sentar com os artistas ouvir as histórias e cantar modas e saber desse lado mais pessoal deles. Um abraço pra todo o povo de Franca que assiste o programa Laços da Terra com muito carinho mas eu também quero abraçar meu amigo Luizão Preto, lá em Cuiabá grande queimador de alho do Barretos logo, logo Laços da Terra vai estar lá em Cuiabá gravando algumas matérias pra você que gosta. E você que quiser ver ou rever esse programa, é muito fácil entre no nosso canal do Youtube, se inscreva e pode ver quantas vezes você quiser. Obrigado a todos pelo carinho, semana que vem aqui no Laços da Terra tem um especial de Natal fantástico que você vai adorar vamos viajar pelos caminhos de Jesus Cristo, vamos a Belém e outros lugares históricos de Jerusalém. Deus abençoe a todos semana que vem a gente se vê. Tchau 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 Tchau